Irmã de Neymar posta a foto de Helena e encanta a todos. No vídeo anterior mostramos que Gabriela Gaspar, que diz que sua filha de 10 anos é filha de Neymar, ela postou algumas comparações de sua filha com Neymar e com a Viê. Se você não viu o vídeo, estará no card aqui. Já a cantora Preta G voltou a ser internada novamente no Hospital Ciro Ibanês em São Paulo para continuar o tratamento contra o câncer no intestino. Após passar por uma bateria de exames, ela precisou ser internada novamente. Em suas redes sociais, ela disse assim, abre aspas, essa semana me internei no Hospital Ciro Ibanês em São Paulo para exames de rotina e foi constatada a necessidade de retomada do meu tratamento ononcológico, fecha aspas. Já a irmã de Neymar, a então Rafaela Santos, foi visitar Helena, a filha de Neymar, com Amanda Kimberley. Ela postou em suas redes sociais uma foto onde Helena aparece no seu colo e a bebezinha dormiu no colo da tia. Na imagem dá para ver o tamanho da unha de Rafaela. Aparentemente, é uma unha postiça. E esses são alguns destaques desta sexta-feira, voltaremos a qualquer momento.